E aí povo lindo desse YouTube, hoje eu tô aqui com uma câmera diferente, ela é uma câmera de mão, mas eu deixei ela parada pra gente ter mais mobilidade pra mostrar os produtos e sim, mais um vídeo de compras da Shein e eu tô aqui pra divulgar uma outra promoção deles que é o Shein Festival porque vai ter o Rock in Rio, né? Então eles têm várias roupas legais pra gente usar no Rock in Rio mas vou falar pra vocês que eu não vou no Rock in Rio e eu não peguei roupas muito festival, tá? Então é isso, mas dá pra se inspirar, tipo, as peças que eu peguei vocês vão conseguir usar e quem for no Rock in Rio adaptar, vocês vão entender Eu vou começar pelo primeiro produto que eu achei muito legal, que eu já abri, mas não tanto que foi essa bolsa, gente, sério, quando na minha vida que eu imaginei que eu ia comprar uma bolsa de coração eu achei ela tão linda, não sei onde eu vou usar Cara, dá pra fazer muitos looks com ela Ó, ela veio com enchimento aqui Muito enchimento Porque ela realmente não veio amassada, né? Porque ela não pode amassar, porque ela é de verniz E eu gostei disso aqui, ó Esse detalhe eu achei ele muito bem feito, sabe? Pra você pendurar a alça A alça veio toda fechadinha É como se fosse um cinto Porque aí você vai botar assim, ó E o legal é que você consegue regular o tamanho dela Achei legal isso aqui, gente Fica bem bonitinho Aí você passa por aqui Ó, gente, olha que linda E pior que ela é super espaçosa Olha aqui, ó Olha a profundidade, tá vendo? Cabe bastante coisa aqui Cabe celular Cabe retoque de maquiagem Cabe tudo Eu acho que é bem legal Bem festival essa Não é linda? Eu não vou usar em festival Eu vou usar em outras ocasiões Que eu achei ela muito fofa E lá no site tem outras cores também Gente, R$85,95 Assim, eu achei o preço bem ok Porque ela tem uma qualidade muito boa Zero cheiro Porque tem algumas bolsas da Shein Que vem com cheiro ruim E essa daqui Achei bem legal Peguei também essa saia Gente, pensa nessa saia Com uma camiseta de banda Acho que vai ficar super legal Uma camiseta preta E um coturno Olha como ela é linda Ela é da linha Daisy Foi R$69,90 Cara, R$69,90 Vai comprar uma saia dessa aqui Vai comprar uma saia dessa aqui Eu achei a qualidade dela surpreendente É tipo assim É um tecido bem leve Escuta o barulho dele Sabe? É um tecido muito levinho Aqui na cintura Ela tem um elástico Daqueles elásticos grossos Eu peguei no tamanho PP A Daisy naturalmente já tem É... Perdão Peguei no tamanho P Mas que equivale a um PP Entendeu? Porque a Daisy tem uma tabela abaixo E eu achei ela muito linda Gente, vamos ver como fica no corpo Com o look que eu falei pra vocês Ó, gente A saia com a camiseta Dá pra você botar aqui um cinto Fica muito legal Mas deixa eu mostrar ela aqui pra vocês Eu não botei o coturno Olha o comprimento Gente, eu sou baixinha Eu acho que o ideal é dar uma dobrada nela Aqui na cintura Aí bota o cinto E ela fica mais curtinha Sabe? Ai, mas eu achei ela de um tecido Tão gostoso Olha como ela é Ela é maleável Dá pra dançar um samba, ó Um samba O que vocês acharam? Eu amei É claro Pra quem é mais alta Vai funcionar super Porque se você gosta de uma saia mais Um pouco, tipo assim No meio da canela Eu acho que fica legal Porque em mim ficou muito comprida Mas dá pra gente dar uma ajustadinha aqui Porque esse Esse elástico Ele é bem gostosinho Sabe? Bem confortável Ainda em saias Olha essa rosa Que fofa Eu achei ela muito cara de De saia que vem de Nazara Assim Vou ser muito sincera No site Ela é bem mais bonita Mas Ela é tipo de cetim Sabe, gente? É uma saia de cetim Olha a foto aqui no site Me parece que ela é mais bonita O rosa também Me parece um pouco diferente Parece um pouco mais claro Então é aquela saia Do mesmíssimo tecido Das toucas de cetim Preço R$44,90 Pensando que a Shein E que cetim É um tecido muito barato Acho que dava pra ser mais baratinha Essa saia aqui, viu? É um tecido muito simplão Muito simplão Olha a costura, gente Costura bem simples Aqui na barra É tipo uma barrinha dupla Ela é uma barrinha forçada E deixa eu ver o tamanho que eu peguei Ó, é 100% poliéster E PP, né, gente? PP, ó Extra small Vamos ver se ela fica bonita Eu acho que ela não vai servir muito bem Mas, enfim Vamos ver Gente, a academia tá dando resultado, hein? Porque isso aqui Em um outro momento Não serviria em mim E olha só Olha aqui A saia serviu Serviu Não amei, gente Eu achei que eu tô vestindo Uma fronha de cetim Não achei legal Eu acho que podia ser mais grosso Um tecido mais encorpado Muito fino Realmente É porque eu tenho Essas fronhas de cetim Essas toucas E, ó A calcinha que eu tenho É com costura Tá vendo? Então Ela marca Marca demais o corpo Sei lá Não, não valeu a pena, não Nem um pouco Não curti Colguei nas saias Essa daqui, gente Espero que valha a pena Porque é uma saia que É atemporal Tipo Você vai usar o resto da vida Vai ficar enorme em mim Deus do céu É uma sainha de couro Olha isso Deixa eu lembrar quanto que ela foi Essa daqui foi R$70,95 Ela tem do PP Ao GG Extra Larg Ó Ela tem um corinho, gente Mais marcado Qual que é o nome disso aqui? Eu não sei Eu acho que assim Fica bem bonito Porque Enfim Eu prefiro assim Do que o corinho liso, liso Sabe? E ele é um corinho grossinho Assim Não é aquela coisa Sabe? Ralé Ele tem um zíper Daquele zíper invisível Aqui, ó Então você abre de lado E tem um ganchinho Quer ver? Ó Zíperzinho de lado E atrás Não Na frente Na frente ele tem Esse desenho aqui de costura E atrás assim, ó Bom Eu acho que vai ficar enorme em mim Mas vamos ver, né, gente? Se servir vai ser milagre Outra saia que me impressionou Gente Estou amando que a academia Estou dando resultado Foi essa que serviu, gente Que loucura Eu acho que eu gostaria dela Um pouquinho só mais curta Tipo Sei lá Meio centímetro Você entende? Para não ficar Porque eu sou baixinha, gente Tudo bem que ela está aqui No meio da coxa Mas ela é uma saia grande E como eu sou pequena Eu acho que ela tinha que ser Um pouquinho menor Que ia ficar um pouco mais chique Mas dá para mandar apertar Minha costureira faz isso aqui Ó Nossa Deu certinha Amei, amei, amei O tecido dela é muito gostoso Muito estruturado Eu achei que super valeu a pena Essa daqui Lucas de academia O que tem a ver com o festival? Absolutamente nada Mas eu estou maromba Inclusive Deixa eu falar um negócio para vocês Hoje eu tomei um pré-treino, gente Um pré-treino que tem cafeína E tudo mais, né? Cara Eu tomei Era tipo 8h20 da manhã São 5h25 Praticamente 5h25 Quantas horas dão? Não sei Mas cara Eu ainda estou muito agitada Estou com medo de não conseguir dormir Por que eu fui inventar De tomar um pré-treino? Porque ele te dá mais energia E tipo Você não fica tão cansada Na hora de treinar Então consegue render mais Nos exercícios, né? Porque como eu quero ganhar massa Eu preciso Estimular muito meu músculo Porque eu estou comendo bastante Senão Em vez de eu ganhar massa Eu acabo ganhando gordura E não é o que eu quero E aí eu falei Ah, vou tomar um pré-treino hoje Que eu não estava muito animada Estava frio e tal Puts Gente É bom assim Sabe? Porque um jeito que você está muito cansada Mas cara Eu estou muito agitada Muito agitada Mas enfim Vamos lá Peguei do que? Da marca Glow Mode Quem acompanha os vídeos da Shein Sabe que eu estou viciada nessa marca Porque o marquinha é boa Para roupa de academia E aí, gente Olha esse top Nossa, que lindo Ele é forradão Ó Ele é desse modelinho assim Que tem alças diferentes Gente É aquele tecido amanteigado Ele tem um bojinho Para tipo Dar um formato para o seio E também Quando a gente não ficar com O seio arrepiado, né? Não vai ficar com os farolzinhos seios Ó, custou R$99 Sim As roupas da Glow Mode São mais caras Mas tipo assim Vai numa loja normal aqui Ver um top de academia Qualquer um normalzinho assim Bom Você vai pagar pelo menos R$150 para cima Os que eu vejo em outras lojas Gente Muito mais caras R$99 você não compra nada Parecido com isso É muito, muito bom Olha aqui Como ele vem Tá vendo? Gente, sério Tô louca para vestir isso Olha o top de academia Gente Nossa, eu achei que ele vestiu muito bem E me deu um peitinho Que eu não tenho, viu? Na verdade Por conta dele deixar mais arredondado Ele dá um volume maior Mas tipo super natural Quero botar um silicone Olha que lindo, gente Eu amei Mano Não tem explicação O nível de conforto disso Se você for investir Em roupa de malhar Em vez de você pagar R$200, R$150 Num top Que você vai comprar aqui no Brasil Mano Comprem Mano Eu me sinto tão Sei lá Estranha Falando Mano, gente Porque Ao mesmo tempo que eu me sinto velha Eu me sinto jovem Quase 30 Mas enfim Gente Gasta 100 nesse A Xinta entregando super rápido Eu não tô ganhando absolutamente nada deles Eles não me pagam comissão Mas tipo assim É dica real mesmo Sabe? Sempre é Olha A qualidade É insuperável Gente Vocês não tem noção disso aqui E pra quem tem seio grande Esse elástico Ele é bem grosso E ele é bem firme Então Ele dá uma sustentação Até por conta do bojo Sabe? Ele deixa o seu seio mais pra cima Assim Olha isso Sério Cara Sério Peguei também um no tom laranja Ah, eu achei super fofo Que é igual É igualzinho Só que ele é laranja Fofo Ah, eu gostei Tem esse elasticão aqui embaixo O logo aqui atrás É muito Muito gostoso, gente Muito gostoso Ó, gente Fui vestir O bojo simplesmente virou Ai, dá pra tirar Porque aqui do lado Eu vou tirar o bojo Pra vocês verem como fica Vamos ver Ó, você põe o dedão aqui E puxa o bojo Isso aqui é elegância De primeira classe Por isso que é bom ter bojo Né? Pra você não ficar com Os peitinhos Tudo de farol aceso Ó, ele é um bojo Bem fofinho E realmente Ele é um bojo mais volumoso Então ele dá um peitinho, gente Dá pra ver a diferença, né? Sem bojo Com bojo E cara Ah, olha Isso é diferente Na frente Ele tem todo Isso aqui Grosso E atrás Que ele muda Ah, legal Legal, legal Nossa Nota 10 Nota 10 No último vídeo Eu peguei um pijama Que tinha pluma E ele ficou horrível Dessa vez Eu peguei outra coisa Com pluma Deixa eu mostrar pra vocês Tcharam Olha só, meninas É um hobby Com plumas Ai, que fofo Nossa, é pesada a pluma Nossa, já achei mais de qualidade Que o pijamão Olha Quem assistiu Grinch Não parece a Marta May Quando ela vai falar com Grinch Que ela tá com o negócio meio assim Deixa eu botar aqui Ó Feliz Natal, Marta May Ai, gente Que lindo Eu não vou vestir com nada por baixo, né? Porque eu não quero sensualizar ninguém aqui Mas Olha só Ele é curtinho Deixa eu abaixar a câmera Que vocês conseguem ver, ó Ó Onde ele bate Ele fica acima do meu joelho Só dar uma Arrumada aqui na pluma Ah, eu achei fofíssimo Onde eu vou usar isso? Não me perguntem Porque eu não sei Geralmente eu compro essas coisas, gente Pra fazer Publi, sabe? Quando a gente tem aquelas publis mais criativas Que precisa de algumas Alguns figurinos Umas coisas específicas É mais pra isso Porque no dia a dia, gente Eu não uso Eu não acho muito prático E tudo mais É mais pra isso mesmo E vamos de Daisy Que é outra marca que eu aprendi a comprar na Shein Eu acho que vale muito a pena Tem um preço mais elevado comparado com as roupas da Shein Mas a qualidade, né, gente? Não são roupas descartáveis Porque a qualidade é surreal Olha essa blusa na foto Achei lindíssima Eu amo esse modelo E ela, pessoalmente Nossa Eu achei que ia ser mais Não achei que ia ser tão gostosa Ela tem bastante elastano E é um material mais grosso Olha que linda, gente Essas nervuras que ela tem aqui E no pescoço Ela tem um botão Na parte de trás Pra você prender Gente Muito elegante essa blusa Olha que linda Aff, amei Amei Mas tem que vestir pra ver E aí, junto A gente vai experimentar isso aqui, ó Também é da Daisy E é outra calça, gente Olha só Que calça linda Eu tava doida atrás de uma calça Eu tô amando comprar essas calças na Daisy, né? Então eu queria uma bem clarinha E ela tem muito elastano Que gostosa Eu gostei Nossa E ela tem um tecido grosso, cara Isso que me impressiona Tem algumas marcas brasileiras Que vendem essas calças assim E o tecido não chega a ter essa qualidade, sabe? Não tô falando de todas, né? Claro, algumas Por isso que eu acho muito, muito mara Ó, tem um bolsão E o tamanho que eu peguei Foi o tamanho pequeno Que equivale a um perfeito Vamos provar Olha só Vamos primeiro ver a blusa Olha que linda Gente, ela tem uma leve transparência Vocês conseguem ter noção? Então é legal você usar com sutiã Que é a da cor da sua pele Ou um sutiã branquinho Se bem que Quando você usa com sutiã branco Tem o contraste da pele com sutiã Mas, cara Eu achei ela muito gostosa Muito confortável E eu amo esse estilo de corte Aqui nas mangas e no pescoço Acho super elegante Já a calça Enfim Vamos lá Vou mostrar algumas coisas pra vocês Ela é mais grossa O que me incomodou nela É que, tipo Não sei Tem um negócio aqui Que não faz parte de mim, sabe? Como se tivesse uma barriga enorme De xixi aqui Uma bexiga enorme E Enfim Sobrou pano Nossa Ela vem pra frente Como se ela fosse uma saia rodada De comprimento Ela serviu Você bota com um sapato de salto alto Um tênis baixo Funciona super Ela tem um tecido bem confortável E bem estruturado Mas essa parte aqui de cima Eu não gostei E eu já tinha visto isso Numa calça da minha irmã Que também é da Daisy E, cara Isso aqui é muito estranho Sobra muito pano aqui Não sei Nem sei se tem como arrumar Mas em compensação Ela é muito bonita a cor, né? Enfim Vamos ver se rola Usar de outras formas Mas isso aqui Me incomoda demais